Obrigada Geraldo e na última sexta-feira, dia 25, a nossa equipe esteve presente em um grande evento na Fazenda Ouro Branco. Você já conheceu a tecnologia em Leish e também a soja intacta, aqui no Jornal da Cidade. E hoje nós vamos conhecer marcas de sementes Neogen e FT Sementes e também o produto Demarcol. A rodada técnica que aconteceu na Fazenda Ouro Branco, organizada pelo Grupo Progresso, contou com a presença de muitas pessoas da área do agronegócio. O evento foi classificado como uma apresentação de grande importância para os produtores e trabalhadores da área. Fizemos esse evento aqui para levar o nome da Progresso Sementes para a região. No Piauí a gente já tem o nome consolidado e o nosso objetivo é chegar no mesmo patamar nos próximos anos. É um trabalho que a gente vem fazendo há pouco tempo, mas a partir do ano que vem a gente já quer estar com uma bagagem bem maior aqui na região. A importância é levar para o produtor, para os consultores da região, os nossos parceiros, o que tem de mais novo em tecnologia de variedade de soja. Outro assunto que chamou a atenção foi o produto Demarcol. Tiago Gonçalves, gerente de vendas, falou sobre o produto, que é um inseticida que tem como principal objetivo o tratamento de sementes. O produto é o Dermacor, é uma diamida, o clorantraniliprole, que é utilizado para tratamento de semente, que visa o controle das pragas de solo e de pós inicial. O Dermacor vem para ajudar o produtor no tratamento de semente para controle dessas principais pragas, para auxiliá-lo no estabelecimento do stand, no arranque inicial da cultura. Esse é um excelente evento, a Progresso é uma empresa que abrange uma área muito grande, é um evento que traz muita informação, um evento que traz muito conhecimento para o produtor, para auxiliá-lo no dia a dia. Júnior Costa, coordenador de vendas, destacou a importância das marcas de sementes Neogen e FT Sementes, que são as líderes no que se refere à pesquisa de soja no Brasil e segurança alimentar. Júnior mostrou que está preparado para atender seus clientes de maneira rápida e eficiente, oferecendo os melhores produtos disponíveis no mercado. A FT Sementes é a pioneira em pesquisa de soja no Brasil. Então, o Cornelio Santos é um dos acionistas dessa marca e a Neogen é uma nova marca que vem do grupo GDM, que é onde tem o maior machete do Brasil. Então, também é uma coisa que veio para somar no nosso portfólio. Nós selecionamos os materiais de acordo com a região, pelo grupo de maturação, onde nós produzimos, aqui em Minas Gerais, grupo de maturação de 6,8 a 7,5 unidades no Piauí, acima de 7,5 e vamos até 9,1 grupo de maturação. Com essas duas unidades, nós temos o potencial de produzir 1,3 milhão de sacos de semente. Então, nós conseguimos atender todo o cerrado, desde o cerrado que planta grupo de maturação mais baixo, de 6,8, que nós atendemos com a semente daqui de Minas, como o cerrado que planta grupo de maturação um pouco mais alto, que nós atendemos com a semente do Piauí. Então, isso é muito importante para o crescimento da Progresso de Sementes. Legenda Adriana Zanotto